Tenho tempo de contribuição e estou prestes a completar 65 anos. Posso dar entrada sozinho na aposentadoria ou preciso contratar um profissional para isso? Você pode. Você pode ligar no 135, pode fazer sozinho. Também tem pelo próprio site do INSS, no meu INSS. Você faz todo um cadastro, enfim, e faz o seu pedido de aposentadoria. Se você tem 35 anos de carnê, tudo direitinho, bonitinho, vai ser concedido. Mas se você falar assim, olha, eu tive um problema de uma empresa que não recolheu um período. Ou então essa empresa não deu baixa na minha carteira, eu movi uma ação trabalhista, etc. Estes períodos podem não constar no INSS. E é onde o especialista vai te trazer maior segurança e saber o caminho a trilhar, né? Não que ele não possa fazer sozinho. Pode sim, sim, claro, o INSS facilita esse canal. Mas muitas vezes eles só indeferem e a pessoa fala, me deferiu por quê? Eu não estou entendendo. Ficam essas minúcias técnicas que é onde o especialista consegue traduzir uma linguagem mais simples. Mas é só ligar no 135 ou entrar no site, consegue sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoio 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 Obrigado.